Bem-vindos novamente aos vídeos de PHP. Continuamos aqui a falar sobre a linguagem orientada para objetos, ou pelo menos aquilo que o PHP nos oferece a partir da sua versão 5. Vimos no vídeo anterior, ou falámos, sobre classes abstratas, no entanto ficou aqui algo por dizer. É o facto de, por exemplo, nós não podermos tornar os métodos abstratos de uma classe abstrata, não os podemos tornar private, ok? Se eu tentar colocar aqui private, o mais certo é ter aqui um erro já, access level de primeira adição must be protected, no mínimo, ok? E portanto, neste caso, a adição deverá ser ou protected, no mínimo, ou então terá que ser public. Private não pode ser, uma vez que private é a função menor, ou melhor, a visibilidade menor dentro de uma classe. E portanto, eu não posso definir uma visibilidade menor do que aquela que está definida originalmente na classe abstrata, ok? E portanto, eu não queria deixar passar aqui este conceito, uma vez que ele pode surgir num estudo mais aprofundado por parte de quem está a ver o vídeo, e o conceito fica então dito. Ora, neste vídeo vamos falar de uma outra circunstância. Eu vou apagar aqui toda esta implementação, ok? Vamos aqui refrescar a página para ela ficar completamente limpa. Vamos falar de um outro conceito que está relacionado também com a construção de classes e objetos, que é o conceito de interfaces de um objeto, ok? O que é que é um interface de um objeto? Ora, basicamente, o interface de um objeto permite-nos a criação de código que especifica, ou não implementa propriamente os métodos, à semelhança do que acontece com as classes abstratas, mas permite-nos então a criação de código que especifica quais são os métodos e as variáveis que uma classe deve depois apresentar em forma implementada, ok? E ele não vai, o interface não vai definir de que forma é que estes métodos serão tratados, ok? Interfaces são definidos usando a palavra-chave interface. Portanto, nós para criarmos um interface, simplesmente escrevemos interface, em vez de escrever classe, por exemplo. Escrevemos assim, desta forma, muito semelhante a uma classe, e depois vamos colocar aqui, por exemplo, interface test. Test, ok? Vamos chamar-lhe aqui test, ok. Da seguida, o que nós vamos fazer exclusivamente é isto. Reparem, nós utilizamos nas classes abstratas o termo abstract, neste caso, os interfaces, vamos utilizar public, function, e depois, por exemplo, adição. E vamos aqui definir a assinatura deste método, ok? Vamos colocar cá o P1 e o P2, que são a parcela 1 e a parcela 2. Reparem que eu não vou sequer construir aqui a implementação deste interface, portanto, isto aqui não é plausível, ok? Não é possível de se fazer, vamos aqui testar, vamos com certeza ter um erro, cá está, interface function, interface test adição, cannot contain body, ok? O cannot contain body está-se a referir exatamente à existência aqui destas chavetas. Portanto, não pode conter o corpo da função. Então, neste caso, vamos ter aqui, vamos criar mais uma, à semelhança do que acontecia no exercício anterior, public, function, subtração, e vamos colocar aqui P1 e também P2, ok? E, mais uma vez, não vamos colocar aqui a implementação. O que vai acontecer agora, a seguir, é que eu posso, então, criar classes que se baseiem neste interface, ok? Já não estamos a falar de uma classe que vai herdar, a partir de uma classe abstrata, mas sim uma classe que vai implementar um determinado interface. Um determinado interface significa que vai ter que conter, então, a implementação destes métodos que aqui estão. Então, para fazer isso, eu vou colocar classe, minha classe, por exemplo, é igual, ou, perdão, desculpem, classe, minha classe, pode ser assim, e agora, em vez de colocar o extends, que neste caso significaria herdar valores de uma outra classe, neste caso, ela não vai fazer extends, mas sim um implement. extends, isto é, implementa um determinado interface, um determinado aspecto, e neste caso, lá à frente, depois vamos definir qual é o interface. Neste caso, interface, test, ok? Com letra maiúscula aqui. Ora, muito bem, o que é que eu vou ter agora que fazer? Vamos testar esta execução, e reparem, FatalError, a minha classe contém dois métodos abstratos, que têm que ser ou declarados abstratos, ou implementados, à semelhança do que acontecia com as classes abstratas. Ora, neste caso, então, eu posso fazer simplesmente isto, Public, Function, e atenção que tem que ser sempre Public, eu não posso definir estes métodos como Private, ok? Então, neste caso, Public Function, Adição, adição, vamos aqui buscar esta assinatura, e agora vamos, então, criar a implementação. Neste caso, vamos voltar outra vez ao Return, P1, mais P2, ok? Da mesma forma que temos Public, Function, Subtração, P1, menos P2. Vamos criar, ops, ok, não é assim, já estava a pensar mais à frente, vamos criar aqui a implementação deste método, e neste caso, Return, P1, menos P2, ok? Agora, vamos criar aqui uma instância da nossa classe, neste caso, eu, é igual a minha, a new, perdão, a minha classe, ok? E, muito simplesmente, eu posso agora fazer o seguinte, Eco, eu, adição, e agora 100, 200, ok? Vamos colocar aqui um Eco com um BR para quebra de linha, ok? E agora, Eco, eu, a subtração de 1000, 500, ok? Vamos, então, testar, e cá temos, então, vou aqui, errei em qualquer coisa, ok? Não coloquei 1000, ok? Cá temos, então, a execução da nossa classe, ou da instância da nossa classe, que foi definida através da implementação do interface definido aqui, ok? Ora, os interfaces, neste caso, têm uma funcionalidade muito semelhante às classes abstratas. Então, é um mecanismo que, se calhar, eventualmente, um programador individual não irá utilizar. Uma equipa de programadores, essa sim, poderá recorrer a interfaces, uma vez que eles nos permitem imaginar quais são os métodos que deverão ser implementados, e depois obrigar a que os utilizadores, ou os programadores que vão criar classes com um determinado interface, sejam obrigados a implementar todos os métodos que lá estão definidos, caso contrário, irá, certamente, originar um erro. E vimos, então, assim, desta forma, neste vídeo, a utilização de interfaces. Eмеi, Therefore, ea este vídeo, aписa, e, 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 e,